Diante desse processo, existe hiper e hipo. Você precisa trazer dentro da sua avaliação esse conceito. E entender que durante uma abertura da boca, por exemplo, se ele desvia para um lado em relação ao outro, olha isso aqui. E se ele desvia para cá, o que é que acontece? Maior espaço articular, menor espaço articular. Tem uma hipermobilidade desse lado e uma restrição aqui. Aqui pode ter ligamentos e disco inflamado. E aqui pode ter estruturas em sofrimento por compressão. Lesões cartilaginosas, erosões cartilaginosas. Caraca. Caraca. Veja só isso. E por que ter esse tipo de avaliação segura que você entenda de forma rápida é importante? Eu vou dar um exemplo para você. Um tempo desse... Um tempo não. Há menos de um mês atrás, eu estava com um problema no meu carro. Qualquer diferença do lado direito da minha roda, qualquer diferença de superfície da pista que passava, o carro fazia tru-truc, tru-truc. Se eu passasse por uma rua esburacada, tru-truc, 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 parecendo carro velho. Parecendo carro velho. Truc, tru-truc, tru-truc, tru-truc. E um barulho que estava me incomodando. E eu levei para um mecânico. Cheguei um mecânico, ele falou, ah, é o amortecedor, porque já está em tempo de trocar o amortecedor, porque isso, aquilo, outro. Fui em outro. Não é o eixo da roda, porque você não fez alinhamento, e a pastilha de freio com o encaixe do freio deve ter passado por algum buraco, e ficou desalinhada. Precisa alinhar. E isso começou a me trazer dúvidas sobre qual solução eu teria para esse barulho do carro. E aí eu fui ficando já desconfiado. Eu já comecei a procurar entre os meus amigos. Eu disse, ó, bicho, vocês têm algum mecânico de confiança? Um mecânico que ele venha, olhe direito o carro e que não queira fazer serviço por fazer. Se souber fazer, ele faz. Se não me indica a outro lugar, você tem? Aí teve um amigo que me indicou. E aí eu já pensei, poxa, isso é igual o meu paciente. Ele disse assim. Olha o que ele disse. Ele disse, Hande, vá lá, Emmanuel, que se não tiver, ele vai dizer, não tem nada. E se tiver alguma coisa, ele vai dizer. E se ele não souber, ele vai indicar a pessoa certa para você ir. Ali eu confio de olho fechado. O que é que aconteceu comigo? Eu já fui com a impressão de que o cara é foda. O cara é foda. É esse aí. Ele podia falar que teria que pegar a peça na NASA. Que precisava ir na NASA. Depois pegava um avião e ia na China. E que o valor disso iria ser 10 vezes mais do que todo mundo cobrou. Mas com uma referência dessa, eu já estava tendencioso a fechar o serviço com ele. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo isso, gente? Aperta no coraçãozinho aí para saber se vocês estão entendendo. A galera do YouTube e Facebook, aperta no like. Que eu quero saber de vocês. E aí, quando eu cheguei lá, ele fez. Doutor, venha cá, bote o carro aqui. Por favor, fique aqui do meu lado para a gente dar uma olhadinha. E eu vou lhe explicando. Ele fez. Olha só. Nas outras oficinas, todo mundo... Doutor, vá sentar ali que eu olho. Daqui a pouco eu lhe digo como é. Esse não. Esse já fez questão de que eu ficasse perto dele para entender o que o carro tinha. Opa, esse cara já é diferenciado. Esse cara já não está escondendo nada de mim. Ele intimamente já me conquistou. E aí, eu fui pensando nisso. Poxa, se eu, como mecânico, estou sentindo isso, se eu trouxer essa clareza para o meu paciente. Olha só. E ele começou a discutir ativamente comigo o diagnóstico que o carro tinha. Ele começou a me mostrar. Olha, doutor. Isso aqui, está vendo que está diferente do outro lado? Olha, o nível desse lado. Olha, compare aqui. Essa roda, tirou o pneu, enfim, fez tudo. No final, ele me mostrou a solução. E por incrível que pareça, a solução era mais cara ou mais barata do que o que as pessoas me diziam. Era mais cara ou mais barata? Quero saber de vocês. Por incrível que pareça, quando ele trouxe para mim a solução, ele disse. Esse é um caso que é para a segurança da sua família, doutor. Veja só. Olha o nível que ele entrou comigo. Ele entrou nesse nível para a segurança da minha família. E aí ele fez. Veja só. Se o senhor quiser que eu resolva, é X. Mas se o senhor quiser que eu troque a peça, é 3X. que aí tem mais segurança, tem mais qualidade. O serviço em si para ele fazer era mais barato. Mas aonde ele me enganou? Quando ele falou que era para a segurança da minha família. E adivinha o que aconteceu? Eu paguei o mais caro. Porque não é sobre ter o resultado do carro pronto. É sobre o risco associado àquilo. Então, uma avaliação rápida, segura, um paciente DTM que está sofrendo há muito tempo, ele vai escolher não apenas o resultado, mas o resultado seguro. Ele vai escolher o resultado, onde aquela avaliação dá clareza para ele que aquilo efetivamente vai ser resolvido e que ele não vai precisar ter dor noite de sono, que ele não vai precisar comprometer o trabalho dele, que ele não vai precisar ter mais dores no pescoço associadas. Essa é a importância. É a importância de tornar o seu paciente fiel ao seu trabalho. É tornar o seu paciente capaz de valorizar aquilo que você vai fazer e você deixar claro para ele que a decisão é dele de viver em equilíbrio ou de viver em sofrimento. E aí, para ele viver em equilíbrio, tem um preço. E o preço é o seu trabalho. É o seu resultado. Então, depois de você trazer uma clareza dessa, de entendimento, de avaliação, o paciente vai começar a dizer caramba, vale a pena eu seguir o que ele está falando. 대 rules. E aí, e aí, e aí,